Olá, a Corte Especial acolheu por unanimidade o pedido da Agência Nacional de Energia Elétrica ANEEL para retirar a usina hidrelétrica Risoleta Neves do mecanismo de realocação de energia, criado para minimizar os riscos de escassez de chuvas para atividade de geração de energia. A usina está inoperante pelos danos causados com o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Para o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, a decisão judicial do TRF1, que afastou a determinação da agência de suspender a usina, causaria distorção do quadro regulatório, traria prejuízo econômico aos consumidores e beneficiaria indiretamente a companhia Vale, mesmo em presa causadora dos danos ambientais. E o ministro do STJ, Sebastião Reis Jr., não concedeu liminar em habeas corpus para que o advogado Paulo Ricardo Milhomen fosse transferido a uma cela especial. Na decisão, o ministro explicou que ele perdeu essa prerrogativa por conta da suspensão da inscrição como advogado. Milhomen foi preso em flagrante no dia 25 de agosto, acusado de homicídio tentado por ter atropelado uma servidora pública em frente à casa dela no Lago Sul, em Brasília, depois de uma briga de trânsito. Já a quarta turma vedou o tratamento diferente entre pai biológico e sócio-afetivo no registro civil multiparental. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, lembrou que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a possibilidade da filiação biológica em conjunto com a sócio-afetiva, vedou qualquer discriminação ou hierarquia entre as espécies de vínculo parental. E, no caso dos autos, a determinação de que constasse o termo pai sócio-afetivo no registro da filha seria o mesmo que conferir a ela posição inferior em relação aos demais descendentes. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!